Aço, levanta a luz, e agora nós temos 12, o Rony, de Jesus Silva, o Águia do Correio Azul, pensando 70 mils, a equipe de borracha, o Alex. Aço, levanta a luz, e agora nós temos 12, o Rony, de Jesus Silva, o Águia do Correio Azul, e agora você, O Luchap, o Jalice. A CIDADE NO BRASIL 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 Bota a mão no bicho, entrei o lado Começa a posicionar o lado Tô escura o lado O lado escuta, o lado vim Tô escura o lado Vamos começar a subir o lado Bota a mão no bicho Bota a mão no bicho Bota a mão no bicho Só bater, só bater no chão Vamos passar lá, foi passada Vamos passar lá 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 Vamos passar Vamos passar Vira as costas, contra a costa Sai do lado Tira, tira, tira Tira, tira Pega, tira Pega, tira Pega, tira Vamos lá Vamos lá Vamos passar Ele tá morto Vou passar Porque aqui V raça V raça Pega, v Certainly Vamos lá E já fica Continua Campe, você vai Está lutando Cortar Corto Corta Corta E vai pôr tu na cara! Vai pôr tu na cara! Empor영ou! Vira Patrôca! A gente tá jogando o pé E puxa o meu dinheiro, puxa o meu dinheiro Puxa o meu dinheiro, vó Entendor que pôr tu na cara, pô Puxa, puxa o meu dinheiro Patrôca, se as notas Vira o dinheiro que vai pôr tu na cara Vira, 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 vira Vira, tira, tira, tira Vira, vira, viva Vira, viva! Vira, viva! Vira, viva! Vira, viva! Vamos lá. O vencedor é o atleta do córner, azul é o atleta do córner. O vencedor é o atleta do córner, azul é o atleta do córner.